E pra quem ama o clima junino e tá aí curtindo o friozinho, hoje nós vamos aprender a fazer esse chá de amendoim, que é ótimo pra esquentar nesse climinha. Quer aprender? Vem comigo! Em um liquidificador você vai colocar 500ml de líquido, 250ml de leite e 250ml de água. Aqui, como eu vou fazer com leite em pó, tô fazendo com leite de coco, tá? Porque aqui temos intolerantes à lactose, mas você pode fazer com o leite em pó comum. Se você tiver em sua casa o leite líquido, basta você colocar 250ml de leite e 250ml de água. Aqui, como eu só tinha o leite em pó, eu coloquei 500ml de leite, 3 colheres de sopa de leite de coco em pó, tá? Fora isso, vou colocar aqui também, ou melhor, já coloquei 60g de amendoim sem casca e já torrado. Vou bater tudo. Quanto dá 60g aí? Aproximadamente 3 colheres de sopa cheias de amendoim. Vamos bater tudo por aproximadamente 1 minuto até que esse amendoim esteja bem triturado e já vamos aqui para a panela. Aqui na panela a gente vai colocar o açúcar. Eu vou colocar aqui aproximadamente umas 4 colheres de sopa de açúcar, tá? Gente, tem gente que faz essa receita com leite condensado, mas eu trouxe aqui pra vocês a versão tradicional do tempo de vó, tá? Então, se você aí prefere fazer com leite condensado, você vai pular essa parte aqui. Mas eu sugiro que você faça essa receita aqui, porque além dela ser mais barata, ela é super simples e esse açúcar caramelizado dá um gosto especial ao nosso chá de amendoim. Então, coloquei aqui o açúcar. Vou deixar ele derreter até formar ponto de caramelo, ou seja, ele ficar esse marronzinho bem escuro. Quando começar a derreter o açúcar, baixa já o fogo, tá? E mexe sem parar pra que não acabe queimando, porque se queimar esse açúcar, fica amargo, tá certo? Então, a gente não vai deixar queimar. Ficou marronzinho assim, ó, e derreteu todo o açúcar, eu já venho colocando a nossa misturinha de leite batido com o amendoim que estava no liquidificador, tá certo? Então, coloquei aqui, vou dar uma mexidinha e vou esperar que esse leite ferva, porque quando esse leite ferver, o próprio açúcar que está aqui, olha aí, ele ficou bem durinho, tá vendo? Porque o leite estava frio, ele vai derreter novamente, tá bom? Então, eu vou dar uma mexidinha aqui, vou deixar ele cozinhar. Lembrando que quando ele começar a ferver, você tem que dar uma mexidinha e baixar o fogo, tá? Deixa o fogo bem baixinho, porque senão ele vai acabar derramando como o leite normal quando ferve, tá? Então, começou a ferver, quando começar a ferver, você dá uma mexidinha, baixa o fogo, deixa o fogo bem baixinho. E depois disso, a gente vai deixar ele cozinhando por aproximadamente de 10 a 15 minutos, até que ele fique grossinho, tá? Você está vendo aqui, estava bem fininho. Aqui você já percebe, ó, ele deu uma subidinha aqui, começou a ferver. Eu fiz como eu disse a vocês e agora eu vou deixar ele aqui cozinhando no fogo baixinho, até que ele engrosse, tá? De 10 a 15 minutinhos. Prontinho, pessoal, ó, 10 minutinhos depois, ó, você viu que ele dá uma engrossadinha. É claro que ele não vai ficar grosso, grosso como um creme, porque aqui a gente está fazendo ele simples. Se você fizer com leite condensado, aí sim ele vai dar uma engrossada maior, tá? Ele vai ficar como um creme mesmo. Aqui está o nosso chá pronto, ele fica grossinho, porque o próprio amendoim, ele dá essa encorpada no chá, tá certo? Mas ele não fica tão grosso, só que fica sensacional de gostoso, gente. Façam aí, vocês vão perceber que ele dá aquela esquentada. Aqui no final eu ainda gosto de colocar uma pitadinha de canela em pó e aí a gente serve, fica maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa receita aqui dá duas porções e aí se você quiser fazer mais, eu vou deixar aqui na descrição logo a receita pra você fazer logo dois litros e dividir com toda a família, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.